Vamos ver o que o Donnie vai mandar hoje pra gente, mas já começou mandando o Pelé, então assim, Pelé 96, Copa do Mundo, aprovado, vocês sabem disso, eu gosto muito dele, ele sempre tá presente aqui. Vamos botar ali pro time, e gente, deixa o like, e também se inscreva no canal e me siga no Instagram, beleza? Pra gente bater 200k no Instagram, conto com vocês. A gente vive um momento bom de draft, essa é a verdade, né? A gente conseguiu todos os jogadores que a gente queria, e olha só, a gente tem o Kivara aqui, que é brabíssimo, mano. E a gente tem conseguido jogadores bem legais, e vamos ver se a gente vai continuar nessa pegada. Aqui na ponta direita não foi assim, né? Não foi como a gente queria, não tem problema, vou pegar esse jogador da Fiorentina. E gente, queria agradecer todo mundo que participou da live, tá? Muito obrigado, foi da hora, e fiquem ligados, porque quando rolar mais live eu vou anunciar nos vídeos. Pra você não perder os vídeos, ative o sininho, dá uma olhadinha agora, se o sininho tá ativado do canal, se tiver ativado, dá uma olhadinha se tá ativado todas as notificações, é melhor, tá? E aí quando o YouTube lançar vídeo, vocês vão receber, não vão perder nada. E vamos pra cima. Rolou até surpresa na live, mano. Uh, olha esse Juli Belleran. Temos um trio aqui interessante, hein? Kivara, Pelé. E agora temos bons jogadores de volante também, vai ser o Casemiro, poderia vir mais um Aikon agora, hein? Mais um Aikon do Nier, tudo bem, ainda não. Mas vai vir, vai vir, confia. Vou botar o Fernando. Temos bastante brasileiros, né? Três brasileirinhos. Temos o Belleran, que é interessante, o Kivara. Precisamos de um ponto à direita melhor. Hum, Gavardiol. Gavardiol que tomou aquele... Não foi um drible, né? Tomou um drible também na Copa do Mundo do Messi e ficou pra trás, não conseguiu pegar o Messi de jeito nenhum. Mas ele é brabo. Jogou bem contra o Brasil esse cara aqui, velho. Ou não jogou, jogou, jogou. Tô maluco? Jogou, jogou. Gavardiol. Tem ritmo bom, defesa boa e físico bom. Quem vem mais? Quem vem mais? King? Morrei, não tem jeito, pô. O cara tem nome de King, mano. Lateral direita. Arnold. E agora a gente vai botar quem na esquerda? Poderia ser o Davis, né, gente? Opa, opa, opa. Theo, Theo melhor ainda. Theo, melhor ainda. Tá se criando algo bonito. Esse malácio eu não testei ainda e ele parece ser interessante, mas não tem como eu não pegar o Theo Hernandes. Não tem como eu não pegar o Theo Hernandes. Rapaz, boa, Diogo Costa, boa. Deixa eu ver. Temos já um time bem interessante. Gente, são duas cartinhas que a gente precisa pra deixar esse time épico já, tá? Um ponta direita e um volante. De resto, a gente tá bem servido demais. É claro que se aparecer um zagueiro melhor aqui seria interessante, mas o King já é bom. E estamos com 91 de classificação. Vamos ver o que o banco vai aprontar. Ó, Lohis, interessante. Será que vem um zagueiro bom? Um Van Dijkzinho? É, aqui já foi mais ou menos. Deixa eu ir lá pro final então, gente. Quem sabe pegar um ponto aqui, da hora. Olha quem apareceu aqui, Messi. Não dá pra botar ele de ponta, né? Mas a gente bota qualquer coisa. Aí eu queria um ponta mesmo, Doninho. Um cara pra rabiscar a nossa ponta direita. Não é ideal, mas é rabiscador, né? Tem 5 de fintas e 5 de perna ruim. Ainda acreditando que vai vir um ponto diferenciado. Hum, não veio um ponto diferenciado. Mas tem uns jogadores aqui bem diferenciados, né? Velho, gulitão, né? Que daí a gente bota ele de volante mesmo. Ele joga de meio campo central, o gulitão vem pra nossa volância. Até o Beller não pode fazer a volância pra gente, eu acho. Joga de volante. Acho que o Beller não vai de volante e a gente bota o gulitão de meio campo central. Ok. Ainda é preciso de um ponta melhor. Eita, coisa linda. Agora o King vai pegar um banquinho, hein? Aí, King. Segura aí, mano. Segura aí. Ainda é preciso de um ponta, Doninho. Um pontinho aí maroto. Um pontinho maroto pra fazer a diferença e ser aquele cara rabiscante lá da ponta. Opa, 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 opa. Beckham. Salah. Eu acho que eu vou de Beckham, tá? Por quê, mano? Não é um jogador muito alto e nem rabiscante. Mas olha só. Só pra vocês terem uma ideia, né? O Salah, que é rabiscante na vida real, tem 91 de ritmo aqui. Essa cartinha é meio campo direito também. Empata com Beckham. Finalização, o Salah ganha, mas perde no passe. Empata na condução e perde no físico. Então, essa cartinha, Aikon Tote, é apelona, cara. E é dedicação alta no ataque e na defesa, tá? Essa cartinha dele aqui é bem apelona. E pode cruzar pro Pelé fazer os gols, né? Então, eu acho que a gente tem já um time completo. O que aparecer agora é bônus. Uhuuuh. Meu Deus do céu. Mbappé, Tote. Aí o Pelé vai ter que fazer a direita pra gente. Eu acho que agora a gente tá bem servido mesmo. Agora a gente tá bem servido mesmo. Cara, várias opções. Mano, chocado. Chocado com as opções. Faltam duas cartinhas. Agora o que aparecer aqui tá bom. Tá de bom tamanho. Mano, Pelé e Mbappé, velho. Ainda tem o Kivara lá pra brincar. Jogo Jota. Tinha até esquecido o Messi, cara. Veio tanta gente boa. Ó, foi pra 91 nossa classificação, mano. Timizão incrível. Vamos pegar o treinador. Cara, eu tô com tanta opção que eu não sei nem o que eu vou fazer ali. Esse treinador não deu dois pontos de entrosamento. Vai ser aquele cara ali, mano. Norte-americano aqui, ó. Deixa eu ver esse resumo aqui. Mbappé, nossa, que coisa linda, mano. E 91 de classificação, tá? Tanta gente boa. Que eu não sei se eu vou com o Mbappé e Gullit ou vou com o Becker e o Mbappé. Ele faz a ponta direita, ele faz ponta esquerda, né? Deixa eu ver o Kivara se faz ponta direita. Seria interessante se o Mbappé fizesse ponta direita, mano. Acho que eu vou testar o Mbappé na ponta direita pra ver o que rola. Se ele não rolar bem, aí eu troco com o Pelé. Pelé faz todas as posições boas que eu já testei. Todas as posições do ataque ali, né? Vocês entenderam. Ó, o cara tá com time ok, tá? Nem centurião ali, hein? Ó, fiz assim, ó. O Belly Hand passou aqui mais pra trás. Sai o Fernando. Entra esse Gullit aqui, tá? E a gente vai testar assim. Mbappé na ponta de início. Bola rolando. Ô, o Casemiro já entregou. Mano, ó o passo errado do Casemiro, velho. Tá maluco o Casemiro. Ô, jogada quase, mano. Esse cara aí não é destaque da nossa transmissão. O cara tá com o Pelézinho também. Na bola. Voltou pra ele. Opa, tinha feito desarm e voltou pra ele. Caramba, mano. Ô, Mbappé. Ai, tem teu passo pra trás. Ih. Vamos! Deu aquela entregadinha. Aí entregou, né? Cara, ele fez o que eu sempre faço. Eu vou às vezes sair passando ali atrás e erro. O Gullitão sempre presente. O cara também tá com o Gullitão. Deu uma jogadinha pra frente. Para, Gullitão. Segura a onda aí, Gullitão. Rolão, hein? Nossa, Mbappé é monstro. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, Mbappé. Acabou de começar. E ele desistiu. Ok. Ah, esse cara tá bravo. Isso aí tá com o time bravo. O cara com formzinho no Brasil. Rolou, passou por dentro. Tá, filho. Mano, o cara foi levando todo mundo. É o Gullitão ali. A bola foi pra ele. Ai, Casemiro. Olhando. Já vi que vai ser um jogo tenso, gente. Ai, mano. Roubei a bola. A bola voltou pro cara. Boa, Casemiro. Não, Lucas. Tô tomando aquela pressão nervosa. Ai, vamos tomar o gol. Cinco minutos de jogo. Agora eu que começo tomando. Calma que tem jogo, vai. Lembrando uma pressão forte, não deu nem tempo de fazer nada. Opa, foi falta não? Pediraço. Ué? O que é isso? Mano, a bola não sai do pé do cara. Velho. Ai, vamos lá. Vamos acertar um passe, time. Isso. Foi jogada. Tem que fazer aça do goleiro sem dar um rebote pra muito longe, né? Vai lá, vem o Vini Jr. Lá vem o Vini Jr. Muita velocidade. Boa. O que é isso? Tá de sacanagem comigo. Vai pro gol. Hum, golaço. O cara é brabinho, rapaziada. O cara é brabinho. Tá vendo de novo. O Vini Jr. Deu uma giradinha. Boa, meu goleiro. Salva aí que tá tenso o negócio. Parece que o jogador dos caras corre mais, mano. Na moral, velho. Ele posiciona tão bem que parece que ele tá em todos os lugares. O cara posiciona bem demais os jogadores dele. Lá atrás tem que tirar daí, goleiro. Olha isso, mano. Não consigo ganhar uma bola, velho. Na moral. Tem que fazer o gol. Vamos. 2x1. Cara, o cara, ele posiciona muito bem os jogadores. Ele sempre tá marcando em cima. Então eu tenho que passar de primeira. Eu não posso errar passos. Ele sempre tá um passo na minha frente. Impressionante. Joga muito. Boa jogada. Vai que vara. Ah, ele saiu bem, mas adiantou um pouquinho a mais ali. Rapaz. Bola perigosa. Boa. Salve a defesa, Caio. Ó. Esse espaço não pode errar, tá vendo? Galera, vou fazer o seguinte, hein? Vou tirar o Kivara. Deixar o Pelé na esquerda. Mbappé centralizado. E vamos de backhand pra ver o que rola. Tá impedido não, hein? Ai, vai pra... Nesse dia, Mbappé. De novo, Lijão. Tá azarando minha vida. Ó a velocidade do homem. Deu uma balançadinha. Tocou lá atrás. Nossa senhora. Boa no goleiro. Tira daí. Tira. Boa. Faz o gol. Hum. Backhand. Entrou bem demais. Fazendo o gol e empatamos. Tamo vivo no jogo. Jogo pesado e difícil. Boa, Backhand. Boa. Oi, Mbappé. Ai, na hora do passe, mano. De novo ele, sempre ele. Boa, meu goleiro. Ó o Belli, mano. Que defesaça. Que defesaça, mano. Mbappé recebe. Boa. Vai, vai. Viramos. Viramos. 3x2. 3x2. Mbappé pra gulitão. 3x2. Vamos embora. O cara vai vir agora espumando pra cima da gente. Com certeza. Mbappé. Reta final. A cabeça pensa. A perna não obedece. Faltam 10 minutos pra acabar o jogo. Mbappé. Mbappé. 4x4. 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 Mbappé faz. Que isso. Mbappé. Recebeu livre demais ali. Boa bola, Mbappé. Pênalti. 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 O cara foi seco, mano. O cara foi seco. Ih, largou, 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 largou. Não teve jeito, mano. Olha, ele jogava muito, tá? É o que eu falei pra vocês. Parece que ele sempre tava um passo na minha frente. Ele posicionava muito bem os jogadores dele. Ele sabia onde botar os jogadores pra fazer o bote e roubar a bola. Então eu tinha que passar a bola tudo de primeira praticamente muito rápido. Mas não podia errar. Porque, mano, se eu desse um deslize, ele já roubava a bola e ia com tudo pra cima. Mas a gente foi bem, cara. Conseguiu uma virada muito boa. E ia fazer mais um golzinho. Quer dizer, podia fazer mais um golzinho e fechar com 5x2 agora nesse pênalti. Rapaziada, nosso ataque com Mbappé. Pelé, Beckham, Kivar, Golitão. Toda essa galera deu muito certo. O draft ficou muito da hora. E tivemos uma virada incrível. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto e até mais.